Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Significado para vivermos o Evangelho. Hoje vemos novamente o texto da videira e dos ramos, que apresenta uma rica alegoria para mostrar o valor da unidade dos discípulos com Jesus, dos ramos com a videira. Jesus é o tronco no qual os ramos, símbolo dos discípulos, estão unidos. Somente unidos ao tronco, a videira, é que os ramos recebem a seiva que nutre e possibilita a produção de muitos frutos bons. A única fonte de vida para os ramos é a videira, Porque somente Jesus pode conceder verdadeira vida aos discípulos, que unidos a ele, produzem frutos de amor fraterno, caridade, solidariedade. Por isso, Jesus fortalece o valor da unidade dos discípulos com ele, utilizando o verbo permanecer, que aparece oito vezes, como expressão da unidade que é necessária para gerar bons frutos. A principal característica do discípulo é a comunhão com o Cristo ressuscitado, e para crescer nessa perspectiva, é necessário permanecer na palavra de Jesus, ouvi-la continuamente, refletir, rezar e, sobretudo, permanecer na caminhada de discípulo, comprometendo-se cada vez mais com a construção do reino de Deus em todos os ambientes. A alegoria da videira e dos ramos nos revela a importância das relações e da comunhão permanente com a fonte originária da vida, da seiva divina que tudo sustenta e conduz. Por isso, sem a seiva divina que nos alimenta, não é possível gerar frutos para a edificação do reino de Deus. O pai, como agricultor, é o responsável pelas podas. Elas são dolorosas, mas necessárias, porque purificam a videira para que cresça e produza ainda mais frutos. As podas abrem espaço à renovação da vida. Elas nos fazem refletir sobre as mudanças que precisamos realizar em nossas vidas, O que precisamos cortar em nós para que a nossa vida cristã se renove?